Quando vieste na minha direcção Eu senti a atração por tua pessoa E eu vou castiar espinhos no meu corpo Oh tu és O fruto mais nice que eu já provei E me sinto mais do que bem Faço várias coisas que eu também não sei Que eu não sei Quando tu ouve tu me pois on Quando te imagino baby fico on E mesmo sendo idas eu me entrego para ti Fico mais dura do que eu sou Tu és o imã e eu sou o metal E se tu quiseres fico só pra mano Quando estou contigo azuleiro o pulso Oh yeah Já estou muito busy mais do que o normal Todos sufocado mas querendo mais Porque quando tu me entregas eu me sinto plural Nesteu sítio Não sei o que eu faço com esteu sítio Baby eu não aguento com esteu sítio Mária não me caso com esteu sítio Esteu sítio Não sei o que eu faço com esteu sítio Eu tento me esquecer mas já virou meu vício Mária não me caso com esteu sítio Quero fazer do teu sítio minha casa nova Quero pintar as paredes Escrever o meu nome O teu sítio é perfeito muito perigoso Quento e gostoso Que me põe guloso Se te peço um beijo você dá-me ó Que gosto do teu angula Que um gajo marca um glow Parece escândalo Sabes que teu coração comigo tá sem bombom Sabes que teu sítio tá gostando de mim bombom Então põe logo na boca pra ver o que que sai Quero, quero, quero ver do jeito que tu vais ficar Eu não tenho pressa porque eu tô gostar Nesteu sítio eu quero me dedicar Teu sítio, teu sítio, suave, suavecito Eu vou deliciar, poquito a poquito Quando você me beija, eu não tenho pressa Troca de carícias com delicadeza Teu sítio, teu sítio, suave, suavecito Eu vou deliciar, poquito a poquito Do jeito que eu vendo, eu perco a cabeça Pouco a pouco vou andando, eu não tenho pressa Esteu sítio Eu sei o que eu faço com esteu sítio Baby, eu não aguento com esteu sítio Agora eu não me caso com esteu sítio Esteu sítio Eu sei o que eu faço com esteu sítio Eu tento me esquecer, mas já virou meu vício Agora eu não me caso com esteu sítio Quero fazer do teu sítio minha casa nova Quero pintar as paredes E escrever o meu nome O teu sítio é perfeito, muito perigoso Quento e gostoso Que me põe guloso Esteu sítio Eu sei que ele rende com o meu fundo Sei que grama mal e grita, ai bendito Eu sei que tu rendes quando estás comigo Teu sítio, teu sítio Suave, suavecito Eu vou deliciar, poquito, poquito Quero pintar as paredes E escrever o meu nome Teu sítio, teu sítio Suave, suavecito Eu vou deliciar, poquito, poquito Quem tem gostoso Que me põe guloso Esteu sítio 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 Sítio